Talvez num dia podíamos gravar a música para o teu jogo. E ela assim, sim, boa ideia, queres sair aqui? Está bem, adeus. Tivemos muita sorte que num dia em Solorado, Marcos Arresto conheceu Ollie e eles decidiram vincular as suas vidas com a música. Caso contrário, não teríamos ouvido uma banda tão fixe como Poets of the Fall. Como destino, eles gravaram uma trilha sonora para um jogo de computador Max Pine e conheceram o Captain. Como resultado, podemos desfrutar maravilhosas músicas de sucesso como Late Goodbye, Lift, Carnival of Frost, etc. Descubri mais na entrevista sobre o início e o florescimento da banda e alguns segredos próprios. E como sempre, estávamos sentados no carro a conversar e eu perguntei o que gostarias fazer na tua vida. Eu gostaria de tocar a música. Então, e queres gravar um álbum, ter uma banda e fazer turnês e coisas assim? Sim, isso seria ótimo. Então, e nós escrevemos tudo isso num papel e isso foi o nosso plano para o futuro. A música é uma das coisas em que eu sempre estava envolvido, bem como artes visuais. Eu estive pintando grafite desde a infância. Em seguida, no meu mundo, apareceram essas coisas cicatrizantes. Eu comecei a fazer massagem esportiva, talvez porque eu sempre estava fazendo escalada. E eu continuo a ter paixão por isso. Após disso, eu comecei a aprender acupuntura, porque eu sempre fui interessado. Conheço essas coisas quando as pessoas podem matar através das terminações nervosas. E eu queria aprender isso. Mas depois eu percebi que talvez não é uma boa ideia de magoar as pessoas. E eu pensei que talvez eu podia me envolver nessas coisas nervosas ou meridianas para ajudar as pessoas. E então eu comecei a aprender acupuntura. Quando eu conheci Oli pela primeira vez, isso foi engraçado. Naquela altura eu estava tocando na outra banda. E nós estávamos tocando num festival de praia na Finlândia no meio do verão. Então, e após a performance, estávamos apenas arrumando as coisas para as carrinhas. E esse pequeno rapaz com os seus amigos vem ao pé de mim e diz Isso foi ótimo! A tua voz é incrível! E eu assim, está bem, obrigado! Afinal, isso era Oli. Ele tinha 14 anos e eu 21. Então houve uma diferença na idade. Avançando muitos anos à frente, eu estava com um amigo meu que me pediu para cantar na banda. Porque eles estavam gravando uma música e eu fui lá e vi o Oli a tocar guitarra. Sim, Sam é o meu irmão espiritual. Primeiramente, ele é um dos meus amigos mais velhos. Já nos conhecemos há muito tempo. Pensando nisso, eu realmente acho que é muito importante para as pessoas ter alguém especial na sua vida. Um amigo que seja muito caro e próximo, que possui o mesmo tipo de maneira mental de olhar para o mundo, maneira de sonhar e fazer as coisas. Então, eu tinha muita sorte e sinto-me muito abençoada por ter muito bons amigos. E Sam é certamente um desses. Se relembrarmos a história da nossa carreira, acho que foi realmente muito bom que trabalhamos juntos. E tudo começou numa conversa no carro, em que eu disse Talvez num dia podíamos gravar uma música para o teu jogo. Talvez num dia podíamos gravar uma música para o teu jogo. E ele assim Sim, boa ideia. Queres sair aqui? Está bem. Adeus. Três semanas depois, eu liguei e disse Lembras-te quando eu disse que vou escrever uma música? Sim, então eu podes fazer isso? Sim. Eu vou até enviar um resumo, então eu vais ver o que é possível fazer. Faz o que queres. Basicamente assim, eu escrevi Late Goodbye. Se eu jogava esse jogo, provavelmente eu também queria matar-me. Porque isso foi o papel de um vilão. Hoje eu simplesmente estava correndo pela floresta para eles tirarem as minhas fotografias para a criação da personagem e desenhos. E eu estava simplesmente assim. Bem, onde eu devo apontar a minha arma? Assim ou assim? O que eu devo fazer? Então é isso que me lembro. Sempre a perguntar Será que a minha camisola fica bem? E o meu gorro? E novamente, qual é o meu nome? Vladimir? Está bem. Então eu lembro-me mais do processo em si. Eles estavam trabalhando num prédio grande onde havia duas empresas. Então o Sam estava trabalhando para Remedy e o Captain estava trabalhando para outra empresa. Mas naquela altura ele também estava fazendo o som para Remedy e para os jogos. Então eu e Ollie fomos ao estúdio para gravar a versão demo da Late Goodbye. E lá estava Marcus. Então é assim que nós conhecemos. Ele fez o demo e produziu-o. E esse foi o início da nossa colaboração com Ollie e Captain. Ouvir e cantar é um processo completamente diferente. Então durante um ano não tocamos Late Goodbye. Por que eu fiquei tão aborrecido? Porque eu já estava a cantar a mesma por 8, 10 anos. E eu disse que já não vou cantar essa música. E nós não tocamos. Mas esse foi o caso único. Relativamente às outras músicas, isso não é o problema, que elas são populares. Eu estou bem com isso. Algumas vezes pedem para cantar as músicas como Carnival of Rust, Sleep, Cradled in Love, Days. Uma vez alguém me pediu para eu tocar Rewind. E eu até já não me lembrava dela. Nós tocámos essa música ao longo de um ano, mas foi raro. Às vezes você simplesmente esquece das músicas que tem. Eu sou mais do tipo hermita. Eu sinto-me feliz por ficar sozinho na floresta e ouvir esse som. Se você alguma vez já esteve na floresta, quando a temperatura é abaixo do zero e você está sozinho depois de algum tempo, poderá ouvir o rachamento das árvores de vários lados quando eles congelam. E você pode ouvir o som a passar por milhas e milhas. Isso é impressionante de observar a vida da floresta. Você deve fazer o que gosta e o que é para você. Mas eu posso me expressar através da escrita. Normalmente, quando eu escolho os tópicos para escrever, é quando algo acontece na minha vida. Faz-me pensar para eu escrever ou pensar sobre certas coisas. Então, dessa forma, eu transmito as minhas experiências em palavras. Bem como gosto de fazer um jogo com línguas e palavras. Isso é uma traça à chama. Esse é um símbolo de graça sob opressão. É uma traça que está indo para a chama. Isso é um tipo de progressão natural. A traça tem muito pequeno prazo de vida, porque dentro tem uma alfinete. Isso também é um tipo de humor negro. De modo que você apenas tem um dia em que você vê o sol e você vai em direção ao sol e alguém pega em você e atira para fora. Portanto, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas você só precisa ir pela sua luz. Então, isso é Carpe Diem. Ou seja, o tempo tem de ser aproveitado. Se você quer fazer algo, avança adiante e realiza isso. A personagem Zoltar parcialmente foi a ideia dos diretores sobre esse personagem da Slot Machine. Eu desenhei a imagem como a personagem tem que parecer. Em seguida, o nosso figurista fez o fato e com a artista de maquiagem gastamos muito tempo para conseguir a máscara crepitante. Mas essa foi o tipo de máscara que não foi adequada para ficar na pele. Ou seja, eu podia manter essa máscara no rosto por 15 minutos antes que a mesma comece a fazer mal a pele. Hoje eu fiquei com a máscara quase 5 horas. E então, quando eu lavei-a, eu fiquei quase sem pele. A ideia de Bobo da Corte, para mim, é muito intrigante. Porque essa é uma pessoa que tem coragem de dizer sobre as coisas e expressar o que pensa. Então, isso foi um tipo de símbolo de quem eu sou. Normalmente, quando eu falo com as pessoas, eu tento de ser mais sincero e direto. Mas a questão é que nem sempre é inteligente dizer o que você pensa. Porque o que você acha pode não ser como as coisas realmente são. Ou você não necessariamente sabe como elas são na verdade. Mas você ainda pensa que elas são de certa maneira e você pode estar enganado sobre isso. Sobre isso é o nosso novo álbum. Quer que eu responda de acordo com as letras ou de acordo com a música? De acordo com os meus sentimentos? Bem, a Clear You, basicamente, é uma clara visão em coisas que são pouco claras para você. Agora mesmo nos bastidores, estávamos rir-se que simplesmente tudo pode ser conseguido fazendo perguntas. Caso se você acha que sabe algo, está bem. Mas se você sabe que não sabe nada, a forma para conseguir uma visão clara é através das perguntas. Então, basicamente, o álbum é sobre isso. Hoje eu acho que esse é um tópico muito amplo, sobre o qual poderíamos conversar muito. Isso é um tópico muito amplo, Isso é um tópico muito amplo, isso é um tópico muito amplo. É um tópico muito amplo. Até mais. Até mais. Tópico muito amplo. Obrigado.